Música Mas passa com a certeza, sempre com a cabeça erguida Assim que Deus tá lá de cima, é ele que vai me guiando Falador pensa que é nada, vê nós cantando na quina E eles riem da minha cara e pensa que tão me atrasando Bate, reflete, bate, reflete, olhados em verde é na minha Juliette Bate, reflete, bate, reflete, olhados em verde é na minha Juliette O perfume é 212, IPT da Easy Hard Não esconde só o vermelho, escote também o olhar de maldade De rolê sai de quebrado e na tropa só os mais brabo que sonha com as BN Mas não perde a humildade, se quer fazer eu quero em dobro Se é maldade, tá ligado? Tô na fé, vou conquistar, tipo rico e milionário Bate, reflete, bate, reflete, olhados em verde é na minha Juliette Bate, reflete, bate, reflete, olhados em verde é na minha Juliette O perfume é 212, IPT da Easy Hard Não esconde só o vermelho, escote também o olhar de maldade Falsidade quer me ver cair e o tempo vai passando E cada dia que se passa mais forte nós vai ficando O sol quente na cabeça, pois nós só anda a pé Quanto mais esquenta a mente, mais aumenta a minha fé Bate, reflete, bate, reflete, olhados em verde é na minha Juliette Bate, reflete, bate, reflete, olhados em verde é na minha Juliette O perfume é 212, IPT da Easy Hard Não esconde só o vermelho, escote também o olhar de maldade Bate, reflete, bate, reflete, olhados em verde é na minha Juliette Bate, reflete, bate, reflete, olhados em verde é na minha Juliette Bate, reflete, bate, reflete, olhados em verde é na minha Juliette O perfume é 212, IPT da Easy Hard Não esconde só o vermelho, escote também o olhar de maldade Bate, reflete, bate, reflete, bate, reflete, olhados em verde é na minha Juliette Bate, reflete, bate, reflete, olhados em verde é na minha Juliette DJ Ruivo El Fenomeno Terror dos Modinhas